Ô, jangadeiro, olha o balanço do mar 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 Faz minha ver como é bonito ver o mar se balançar Ô, jangadeiro, olha o balanço do mar É peixe, é piaba do Pará, é peixe, é meu amigo Vou botar e vou sarrapear no mapa Ô, jangadeiro, olha o balanço do mar Eu sou o pescador, só o homem do mar, só gosto Na vegaço do balanço do canheiro Eu sou o pescador, só o homem do mar, só gosto Na vegaço do balanço do canheiro Na vegaço do balanço do canheiro Mandar de fazer uma jogada ligeira Com madeira de primeira pra poder trabalhar Pra relembrar o mestre Antônio Pimpa O dos melhores jangadeiros que viveu nesse lugar Eu sou um pescador, sou um homem do meu só gosto Navegar, sou baluco, eu dinheiro Eu sou pescador, sou um homem do meu só gosto Navegar, sou baluco, eu dinheiro Eu sou pescador, sou um homem do meu só gosto Navegar, sou baluco, eu dinheiro Que navio é esse? Que do mar se vê a terra? Deixa eu passar com o meu navio de guerra Que navio é esse? Que do mar se vê a terra? Deixa eu passar com o meu navio de guerra Sou vendedor de caranguejo, sou vendedor de caranguejo 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 É, 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 vendedor de caranguejo Vendo bem a meu vizinho, lá no bairro de peixinho Eu comecei a gritar, olha o caranguejo sapo Que eu peguei, entrei na lama Vim direto em Goiânia, para vir negociar Eu vim ter sururo, marisco, amarão, suspiro Já mano branco, vê no dedo de caranguejo Sou vendedor de caranguejo, sou vendedor de caranguejo Outra vez sururo, marisco, amarão, suspiro Já mano branco, vê no dedo de caranguejo Sou vendedor de caranguejo, sou vendedor de caranguejo É vendedor de caranguejo Veja bem que casa linda, na cidade de Olinda Eu comecei a gritar, olha o caranguejo sapo Que eu peguei, entrei na lama Vim direto em Goiânia, para vir negociar Eu vim ter sururo, marisco, amarão, suspiro Já mano branco, vê no dedo de caranguejo Sou vendedor de caranguejo, sou vendedor de caranguejo Outra vez sururo, marisco, amarão, suspiro Já mano branco, vendedor de caranguejo Sou vendedor de caranguejo, sou vendedor de caranguejo Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Eu canto a senhora dança, e o povo tendo palma Num balanço pandeiro, vou marcando com a matraca Num pai e vindo ganza, no repito da rapaz Na batida tu é Lu e as Conga, mas em que fala Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Levanta a saia rodada e faz poeira subir Sapateia, mas na sombreia Vamos junto, vem curtir E vem samba, coxa, o coco de bolada Quero ver quem é que cara é um coco e seu cantador Ele falou, também basta na dança Vamos ver o que é que canta o poeira, tá cantador Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Oi, Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Eu canto a senhora dança, e o povo tendo palma Num balanço pandeiro, vou marcando com a matraca Num pai e vindo ganza, no repito da rapaz Na batida tu é Lu e as Conga, mas em que fala Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Oi, Dona Maria, venha caçar o coco de bolada Dona Maria, venha caçar o coco de bolada E as mãos da saia rodada e faz poeira subir Sapateia, mas na sombreia Vamos junto, vem curtir E vem samba, coxa, o coco de bolada Quero ver quem é que cara é um coco e seu cantador O que ele falou, também basta na dança Vamos ver o que é que canta o poeira, tá cantador